Fala galera, Stereo aqui, e hoje a gente vai tá com um jogo totalmente diferente, mudei o boné, coloquei o boné pra frente, foninho no ouvido pra gente entrar aqui no mundo de Call of Duty Modern Warfare 2, é isso? Advanced Warfare Advanced, é, vocês veem que eu manjo pra caramba Eu tô aqui com a minha irmã, né, a Filipe Antunes Ai, esqueci seu nome, mano Como é que você esquece meu nome? Tô zoando, é que eu li Dina ali, aí ficou ruim Mas eu tô com a minha irmã aqui, pode falar, Filipe, fala um pouquinho Oi, tudo bom? Vou mostrar pra vocês o boneco dela aqui, ó Pode falar, Filipe, agora A gente vai jogar meu boneco, é todo dourado, olha Tô nado Beleza, a gente vai procurar uma partida de Team Deathmatch normal E aí, quando eu achar, a gente volta aí, porque não sei se vai demorar, se vai ser rápido Então quando eu voltar, quando achar, a gente volta aí e arregaça Galera, achamos aqui a partida, tá? O mapa chama Retreat, sei lá E vocês vão ver como que eu sou bom nesse jogo aqui, tá? A minha irmã me ajudou a pegar level 11, que eu tô aqui pra pegar uma arma 17 Pra eu pegar essa arma aqui que vocês estão vendo, AK-12 Eu tô usando essas vantagens aí, peso leve, olho cego, equipamento pesado E eu acho que é o padrão nisso, eu acho que eu só mudei a arma e a minha irmã colocou mira e silenciador pra mim Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos matar Só que agora, nesse horário, agora a gente tá gravando, são 5h50 A conexão é bem ruim, então se vocês verem algum lagzinho, essas coisas, é normal Já quebrei um vidro, Felipe Ih, matei um Matei um Segura Segura Ó, tem outro morto aqui Nossa, onde você tá? Ih, ó o cara pulando Ixi Será que ele me viu? O cara escondiu Ixi, matei mais um Tem um, ó, a conexão tá ruim mesmo Eu acabei de atirar no cara e o cara não deu hit nenhum Devia tá gravando eu Nossa, me atiraram aqui Nossa Nossa Mano, que isso Foi Deu lag aqui, sei lá Pois, não tá dando pra atirar, né Não sei, eu não sei jogar Mas vamos lá, vamos lá, vamos ganhar aqui O cara tá em cima, tá embaixo Aparece no mapa, quando tiver em cima tem um tracinho em cima Nossa Galera, você que joga esse jogo aqui, o modern aqui Não é moderno, Juninho, é Advanced Warfare Você me adiciona aí na PSN, na PSN não Na live, a gente tá jogando no Xbox aqui Você me adiciona no Xbox Ai Você me adiciona no Xbox que a gente vai tá jogando junto aí Galera, escreve no comentário aí, algumas dicas de classe, as classes que vocês estão usando As classes que matam pra caramba Que é pra eu poder evoluir rapidamente no jogo, tá Eu tô aqui Ai, caramba Hum, não consegui dar um soco Que meia Fiquei meio perdido bem no placar Inimigo no telhado da cobertura Ai Tô 4 barra 4, galera Vamos Vamos ver Acho que é Eu devo tá fazendo alguma coisa errada aqui Que arma você tá usando? Fakar 12 É, eu também tô usando ela Olha o cara, eu vou dar faca, eu vou dar facada nele, vou dar facada nele Ai, caramba Facada nas costas, sei lá, suco nas costas Caramba, eu tô dando uma sorte Olha o cara lá, nossa, você gilando, cara Vixe, matei mais um Morrei Tava atrás de você, onde você morreu? É Achei Olha o cara ali em cima, cara ali em baixo Consegui Cara ali em baixo Cara ali em cima Matei, pronto Foi em cima e foi em baixo, você viu? Aham Tá em cima e deu em baixo Mano, esse jogo é muito louco, vamos lá Ih, ó Subiu ali, ó Subiu ali, ó Ih, deu um chute no colega Deu um chute no coleguinha Caiu Jogar uma boba ali, hein Nossa, fiquei Buguei meu cérebro É verdade Tem cara aqui em baixo Tem cara aqui em baixo Tô sentindo Tô sentindo Matei, matei, matei Cuidado aqui a frenicidade É um cara no telhado Matei Olha lá, na bundinha Ih, não consegui matar É a conexão Galera Provavelmente toda sexta-feira vou estar Ai meu Deus Toda sexta-feira eu vou estar trazendo algo novo Não sei se esse COD Ou outro jogo que não seja Jogo de carrinho Pra dar uma diversificada Não só nos games Ih, o cara correu Atrás de você, Julinho Não, não sei Não só dando uma diversificada No estilo de jogo Mas Nos games, assim Em vez de ser só o carrinho Tá postando um jogo de tiras Só na sexta-feira e tal Porque o foco do canal realmente É jogo de corrida Mas É Não tem como Ó o cara aqui Nossa Um tiro Nossa Que lindo Ó o mano Não tem como A gente tá só É Postando um jogo de carro Galera Chega uma hora que Nem eu aguento mais Então Mais pra divertir mesmo É Mais só pra Vocês verem eu morrendo Pra vocês dar uma dica aí De classe O que o Janinho faz Nesse canal aqui É Ele leva muito a sério Ele quer Mais se divertir Mais mesmo Caramba Eu só tô Morrendo pra esse cara Ele deve ser o host Olha ele Fica ali em cima Vou tentar ir lá Matar ele Bonito Olha ele E a gente vai perder Matou ele? Não Ele tava aqui em cima Alguém matou Essa era a arma dele Peguei uma arma boa Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Vira pra trás Nossa Que arma lixa Que lixa Menino Fica velho Ó Vou matar Vou matar Então mata Era aí Meu Tá vendo Olha ali Ó Ah mano Não consegui O cara me matou Nossa Nossa Foi a última a morrer Mas tá bom galera Essa foi uma partidinha Jogando com a minha irmã E o canal dela Tá na descrição Ela faz Vídeo de COD Vídeo de Jogo de tiro Se você gosta Desse estilo E tá aqui No meu canal Dá uma passada Lá no canal dela Pra vocês Conferirem O melhor conteúdo De COD Aí da internet Isso mesmo Isso mesmo Valeu galera Eu vou ficando por aqui Valeu Tchau Falou Falou